Olha o velhinho aí gente O velhinho tá fazendo um cortezinho aqui Dá só uma É, o velhinho tá fazendo um cortezinho aqui Descarrego de rampa E eu vim hoje pra Pra ser auxiliar dele Eu sou auxiliar dele hoje Vim dar um tempinho aqui hoje Aí eu vou ser auxiliar dele E o Renner Soares aí Depois eu vou dar um pouquinho, vou trabalhar um pouco O problema aqui tem muito Tem muito cascalho, pedra, essas coisas Ele faz no descarregamento de rampa aqui Depois a gente vai fazer uma rampa Faz uns cortes aqui Esse é o velhinho Eu falei pra vocês que o homem Carro igual o tatu Esse é o tatuzinho da Rondônia É que aqui o material é muito duro Cheio de pedra, tem muita pedra Mas a gente vai Vai fazer uma rampa Tem uma rampa lá embaixo já Não sei se dá pra ver aí Lá na frente Isso é uma estrada que a gente tá fazendo aí Hoje eu vim pra aqui só pra passar o dia Vim aqui só pra passar o dia com ele Pra pegar alguma coisa também Que eu não sei tudo não, né? Tô aprendendo ainda Aí o esquema é esse aí Fazer o descarrego Pra depois a gente fazer a rampa Se der tempo hoje é isso Se não amanhã SEL SDG SDLG Máquina boa Aí eu vou dar uma paradinha Que eu vou pegar um tererê pra gente Fazer o esquema aí Aí daqui a pouco eu vou dar uns pega lá também Pra ver se eu ainda sei E o velhinho tá lá, o tatuzinho Tá nem aí De óculos Esse aí pessoal Esse aí é só o corte Ele tá fazendo descarregamento Vai descarregar Aqui Descarregou aqui ó Esse aí é o descarrego aqui ó Descarrego Aí daqui a pouco a gente vai abrir a rampa aí Mas aí Se der tempo hoje Se não Alô, obrigado aí Eu vou sair aqui um pouco Ais aí Ais aí Ais aí Ais aí Ais aí